Minha história é uma história longa. Eu venho da Bahia, da Bahia pro Pará. Pro Pará, eu vim pra cá, cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com confecções, trabalhei mais ou menos 10, 15 anos com confecções, aí dei uma parada com confecções, fui trabalhar na prefeitura, trabalhei na prefeitura de Boa Vista há 18 anos, saí da prefeitura, vim trabalhar, eu tava na prefeitura, mas já tinha minha loja de artesanato. Aí tem uns 10 anos que eu saí da prefeitura só pra dedicar a loja. Essa loja era na Ola, Taumaná, aí eu consegui, graças a Deus, esse espaço aqui no Mercado Municipal São Francisco, e eu sou muito grata a Deus por estar aqui, e minha renda total é daqui. E qual o seu conselho pra uma mulher que deseja empreender, depois de toda a sua experiência com a loja de confecções, né, loja de roupas, e também aqui com a loja de artesanato? O que a senhora pode aconselhar a essa mulher que deseja empreender? Olha, eu devo aconselhar essa pessoa, que eu tinha marido, eu só era marido medo, e eu ultimamente eu digo pra pessoa, não tenha medo, lute por aquilo que você quer. Eu, com tanto medo que eu tinha, mas eu larguei o meu emprego, lutei pela minha loja, e hoje eu sou muito grata, aqui é minha renda, aqui eu vivo totalmente daqui, eu não largaria aqui mais por nada, eu ia viver no meu empreendimento. Eu, com tanto medo.